A maior das guerras é a guerra da renovação da mente, o inimigo sabe disso, é preciso muito, muito mesmo esforço da graça para entrarmos no descanso da fé, para entrarmos na dimensão da fé e da revelação, sabe, quando Adão e Eva ouviram a serpente, eles saíram da dimensão do Espírito, a dimensão onde eles percebiam Deus na viração do dia, a dimensão da glória, Adão e Eva tiveram uma queda, saíram da dimensão do Espírito para a dimensão da alma, agora Adão e Eva estariam mais conscientes do que estava faltando, espinhos e carros, um senso de desamparo, muito forte, e um senso de incapacidade, fraqueza, desde que Adão e Eva ouviram a serpente, eles entraram em uma frequência de escravidão, e não se sai dessa frequência, muito fácil, o homem desde Adão até hoje, ele está na frequência, mesmo que ele não queira, ele vai se preocupar, ele vai se debater, ele vai gritar, mas ele não sai dessa frequência, a não ser pelo milagre da graça, essa entrega dia a dia vai sarando a nossa visão, o nosso coração e a nossa fé, quando o homem entra na dimensão do Espírito, ali é liberdade, ali ele consegue crer, ali é concedido a ele, o milagre do colírio nos olhos, aonde ele percebe a Deus, o amor de Deus e o poder de Deus, toda a guerra de anjos e demônios, está quando se observa uma pessoa que começa a querer sair da dimensão da alma para o Espírito, todo o inferno se levanta contra com preguiça, com atividades, com bombardeios, porque se essa pessoa sair da dimensão de Adão e entrar na dimensão da fé, fará as mesmas obras e fará maiores, é uma guerra e um grande combate, entrar no descanso da fé, lá onde a preocupação é loucura, lá onde adorar a Deus é sabedoria, poucos habitam nessa frequência, poucos escapam da escravidão, como Paulo diz, quem me livrará do corpo desta carne? Então, o inimigo pega pesado, e temos agora, muito mais tendência a alma do que ao Espírito, por causa da queda, antigamente para Adão era mais fácil perceber a Deus do que o problema, era mais fácil Adão adorar a Deus, do que lutar contra o pecado, mas quando Adão e Eva caíram, agora é mais fácil se preocupar do que crer, é mais fácil, tudo conspira para baixo, tudo conspira para um abismo, chama outro abismo, hoje, tudo coopera para você ficar preocupado, tudo coopera para você ficar chateado, e se sentir desamparado, então, desde que Adão e Eva escolheram, a dimensão de viver por vista e não por fé, nos colocaram nessa escravidão, e agora, é com guerra, o bom combate da fé, sair disso, e entrar na dimensão da realidade de Deus, eu, digo a você, seja sábio, com tudo o que você tem, busca o conhecimento, busca a comunhão com o Senhor dia a dia, como disse o Guilherme, lê a Bíblia, não está entendendo? Mas está lendo, está ouvindo o áudio, não está sentindo nada, mas está, quer dizer, você está fazendo a sua parte, você está se expondo a pomada, da graça, sobre a ferida, e isto, o diabo diz, não faz diferença você ir no culto ou não ir? Não faz diferença só onde você ler a Bíblia e não ler? Porque ele sabe que se o tratamento for interrompido, você passa uma pomada, e para de passar a ferida, volta, nós estamos em uma guerra irmãos, Deus quer nos levar para a dimensão do Espírito, o diabo quer nos levar para a dimensão da carne, e o natural hoje, é a dimensão da carne, o sobrenatural, é a dimensão do Espírito, o Salmo 41,12 diz assim, que o Senhor nos mantém íntegros, e o Senhor nos coloca na sua presença, se você quiser que, jogar algo assim ó, e ao invés de ele cair, ele subir, isso é milagre, entende? A não ser que alguém coloque uma mão e levante ó, aí ele sobe, mas sem o apoio de nada, pá, ele cai, não é assim? Assim é a nossa alma, sem o trabalhar da graça, nós nunca estaremos amanhã com mais fé do que hoje, jamais, isso não vai acontecer naturalmente, é como deixar um terreno baldio e falar assim, olha, eu vou deixar ali, mas vai nascer um pomar, não vai, tudo conspira para espinhos, cardos, e terreno baldio, só vai dar coisa ruim, não é irmãos? Para dar um pomar, requer muita dedicação, e aplicação, ali naquele terreno, não é? Assim é o nosso coração, entregue a preocupação, a carnalidade, a televisão, o mundanismo, a preguiça, ele tende a piorar dia a dia, cada dia mais frio, mais duro, mais sensível, mais incrédulo, mais murmurador, mais preocupado, mais melindroso, e esse trabalhar da graça, Deus está disposto, mas ele não impõe, ele propõe, esse trabalhar da graça, de nos tirar da esfera de Adão, e nos levar para a dimensão do Espírito, é um trabalhar proposto, e quem é sábio? Aquele que não poeticamente diz, mas aquele que responde, a casa na rocha, é aquele que, ouvi, pratica, Mateus 7,24, um certo pai, disse para um filho, vai trabalhar na vinha, ele falou, eu vou pai, mas depois a preguiça bateu, ele não foi, e o outro disse, eu não vou não, depois se arrependeu, ele foi, disse, qual fez a vontade do pai? Aí está, o Senhor nos chama a santificar a nossa vida, amém amados? Uma resposta poética é, tá bom, pode deixar pastor, e uma resposta prática é, não estou com vontade na minha carne, mas vou fazer, aquele que faz um voto, Rosana mesmo, com dano seu, não volta atrás do que ele disse, está chovendo? Vou, estou com dor nas costas? Vou, estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada? Vou, estou com sono? Vou, quer dizer, quando a pessoa é determinada, ela é dedicada, ela é firme e constante, ela alcança a revelação, ela entra nesse descanso, portanto irmãos, é uma guerra, e nós estamos aqui para prevalecer, vamos orar juntos, se coloque em pé por favor, se coloque em pé, Deus, é o seu desejo, nos levar para a dimensão da fé, da revelação, um coração sábio, não se alcança facilmente pai, requer toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o entendimento, toda a alma, Paulo dizia em Filipenses 3, que ele esticava todos os seus músculos, e corria para a frente, e considerava como perda, aquilo que embaraçava, pois Senhor é uma guerra, uma conspiração, o mundo, a carne e o diabo, dizendo, ele não, vai chegar a revelação, vou fazer de tudo, para atrasar, para interromper, para que ele desinça, desanime, mas o homem determinado, meu pai, a mulher determinada, ela alcança, assim como uma pessoa, que mora longe da faculdade, de vai a pé, vai de bicicleta, sol, chuva, e quando ela pega aquele canudo, ela diz, foi resultado de muito esforço, tinha dias que eu não queria ir, mas eu ia, tinha dia que eu não, não estava com vontade, mas eu ia, porque eu estava de olho nesse canudo, assim pai, há uma coroa no céu, nos esperando, e ao que vencer, diz a tua palavra, ao que vencer, pai, a tua palavra, o justo com dificuldade, se salva, quando se começa o bem, meu pai, depois eles voltam, a mornar, a desinteressar, perde o pique, Deus fica desinteressante, a semente de trispinhos, pai, as demais ambições, e logo, essa pessoa, começa a colocar Deus, em segundo lugar, terceiro lugar, a motivação, vai diminuindo, dia a dia, aí começa a dar para o Senhor, o resto, a tua palavra, disse em Malaquias, eu vou amaldiçoar, tuas bênçãos, se você não me honrar, eu vou amaldiçoar, tua bênção, pai, quando nós não te adoramos, somos amaldiçoados, Herodes, foi o comido de bichos, porque não adorou o Senhor, pai, o morno, o Senhor vai vomitar, meu pai, que nós sejamos cristãos, fervorosos, cheios do teu Espírito, pois a cada dia, é dia de avançar, não retroceder, cada dia, meu pai, é dia de sair, um pouco mais, da dimensão de Adão, para a dimensão, das tuas revelações, dos teus mistérios, da tua fé, da tua alegria, da tua paz, é dia de amar mais, as pessoas, evangelizar, interceder, estar envolvido, com a tua causa, pois quando estamos envolvidos, com a tua causa, pai, por amor, como filhos, nós aprendemos de ti, tomamos o jugo, quantos cristãos, pai, que já quebraram o jugo, e não estão aprendendo de ti, que amamos, por isso eles não tem descanso, vivem deprimidos, pensando em se matar, porque tiraram o jugo, o senhor diz, toma o jugo, aprenda de mim, que sou manso, e você vai encontrar descanso, pai, há um jugo, o jugo, nos coloca no caminho, reto, prossegue, nesse passo, e aprendei de mim, pai, há um jugo, a nossa carne, não gosta de orar, não gosta de jejuar, há um jugo, pai, a nossa carne, não gosta de renunciar ao pecado, a nossa carne, não gosta de evangelizar, de interceder, a nossa carne, não gosta de ler a Bíblia, pai, esse é um jugo, e aquele que fica no jugo, ele avança, porque o jugo, puxa para frente, pai, mas quando nós rebelamos, quebramos o jugo, saímos, e dizemos, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu não vou seguir, essa santificação, sem a cor, ninguém verá o Senhor, pai, quantas coisas, que parecem mais preciosas, do que o céu agora, agora para nós, muitos fazem, como Isaú, quando o pai morrer, eu vou ter primogenitura, eu quero aqui e agora, o guisado de lentilhas, quantos que dizem, quando eu morrer, céu, está muito longe, quantos, meu Deus, que vem o céu, a salvação, como algo, não tão importante assim, o importante é, agora fazer aqui, o meu pé de meia, o importante é, eu curtir a vida, fazer isso, fazer aquilo, porque o céu, ah, isso depois a gente vê, a tua palavra diz, buscai, pois o reino de Deus, Jesus, porque a qualquer momento, a trombeta vai tocar, Senhor, e aquele que estiver, com as vestes brancas, como foi pregado, aqui nessa noite, nossas vestes, não são brancas, com sabão, homo, não tem nada, que lava nossas vestes, pai, nada, 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 lava nossas vestes, senão o sangue de Jesus, e este sangue, aplicado sobre o pecado, confessado, aquele que tiver mancha, na roupa, não sobe, pai, aquele que tiver, com a roupa manchada, suja, por isso, tua palavra diz, em iglesias, em todo o tempo, sejam alvas, suas vestes, e não falte o azeite, aquelas virgens, dos que energiam, na preguiça, no mundanismo, e elas não tinham, se consagrado, pai, e elas não imaginavam, que naquela noite, o Senhor viria, e quando o Senhor veio, elas estavam, despreparadas, distraídas, e elas ficaram, para a grande tribulação, pai, que nossos olhos, estejam cravados, na eternidade, que nós venhamos, a entender, que somos dos céus, não da terra, estamos aqui, por um período, muito curto, levanta nessa igreja, pai, em toda a terra também, um povo, zeloso, firme, constante, dedicado, um povo, que te valoriza, que te adora, que te honra, que coloca o Senhor, em primeiro lugar, porque se o Senhor, estiver em segundo lugar, nós somos idólatras, e os idólatras, não herdarão, o reino dos céus, ó pai, amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o coração, nos ajuda, pai, eu te peço isso, sobre cada uma, das nossas vidas, porque a tua palavra, diz, maldito, aquele que serviram, o Senhor, relaxadamente, nos ajude a entender, pai, isso é muito sério, quando foi destruir, Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, ficou com pena, de sair da cidade, ela, ela não estava muito, com o desejo, de escapar, daquela cidade, meu Deus, quantos cristãos, que não sabem, que a sua alma, é eterna, e não estão muito, querendo escapar, do pecado, do mundanismo, não estão, com muita vontade, mesmo, de consagrar, a sua vida, não, estou meio indeciso, ainda, não sei bem, o que eu quero, não sei, se eu quero, ficar aqui em Sodoma, ou se eu quero, sair dela, também, definido, ainda, não tenho certeza, ó, pai, nos ajude, a fazer isto, a gemer, dia a dia, para que o nosso coração, seja realmente, do Senhor, para que não sejamos, confundidos, na sua vida, é meu ou não é meu, é meu ou não é meu, essa é minha filha, não é, ela quer sair, ou ela não quer, ela me ama, ou não me ama, que nós não sejamos, confundidos, na sua vida, pai, mas que o nosso coração, esteja definido, que o nosso coração, esteja definido, e claro, eu sei o que eu quero, e com toda a minha força, eu buscarei isto, o resto da minha vida, em nome de Jesus, amém? Amém, vamos passar para o pastor João, que vai dar continuidade, pelas intercessões, e o final do culto, amém? Glória a Deus.